Olá, internautas da TV VIP Social. Estamos mais uma vez e agora para falar sobre cultura. No aniversário do município, nós estamos recebendo Gilberto Monteiro com o projeto Sonora Brasil, Sotaques do Fole, desenvolvido pelo SESC e que hoje desembarca em Tijucas. Vou falar com Gilberto. Obrigado pela sua presença, Gilberto. Eu gostaria de saber um pouquinho de como é esse projeto. O seguinte, eu tenho cumprimento, cumprimento o tio Juca e o pessoal de Tijuca. Desculpe a brincadeira. Estamos aqui, a gente está brincando, dialogando, bem descontraído, mas é um projeto muito sério de conscientização. Eu acho que nós, brasileiros, temos que nos conscientizarmos que nós estamos num país não de terceiro mundo, de primeiro mundo, com toda a força. Então, nós temos que dar valor ao nosso país, senão daqui a pouco a gente vai ter que botar uma bandeira de outro país aí. Gilberto, esse resgate que o SESC vem promovendo em diversas cidades do estado de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e depois para outros estados também, o que acrescenta na vida da população? Acrescenta muito na formação, faz a pessoa voltar ao seu interior, voltar um pouco ao seu passado, porque quando a gente se fortalece, a gente se fortalece no presente e no futuro, entendeu? Dando valor aos ancestrais da gente que nos deixaram essa maravilha de país lindo. E a gente, cada vez mais, tem que agradecer a Deus por estar pisando nessa terra. Eu conheço Ns locais no mundo, entendeu? Eu não troco meu país por país nenhum. A gente já pôde perceber o sotaque gaúcho. Então, é a tradição gaúcha sendo compartilhada com outros estados. Olha, eu não sei se é a tradição gaúcha, mas é uma tradição brasileira da formação, na minha formação, dos meus avós, do meu bisavô. Então, eu trago aqui, entendeu? Cada um colaborando um pouquinho, todo mundo fazendo uma força, entendeu? A gente cada vez mais levanta a nossa bandeira e faz tremular cada vez mais alto, com toda a força, com toda a luz. O projeto, ele é apresentado por três artistas. Quem são esses artistas? Eu vou na Cordeona. Para quem não me conhece, para quem não me conhece, eu tenho um trabalho, e eu tenho um trabalho até mais recente, quem gravou um tema meu, foi essa dupla maravilhosa de Uberlândia e o Vitor e o Léo, que gravaram um tema bonito. Eu fico muito feliz. e é uma milonga que eles gravaram, inclusive eles começam devagar. Quem conhece o trabalho do Vitor e o Léo e por aí. O Renato Borgues também gravou meu tema e tal. E eu faço, inclusive, o encerramento com um tema meu. Eu peço desculpa, sem falsa modéstia, é um tema meu. Esses temas todos não foram escolhidos por mim, foram escolhidos pelo SESC. Então, se der qualquer problema, o SESC é o culpado e eu também. Estão compartilhando aí a culpa. Não, não. Eu estou adorando o SESC, eu sou muito grato ao SESC, eu já fiz apresentações outras pelo SESC. Então, eu fico muito feliz dessa instituição SESC. Eu fazer parte, porque a preocupação é levar uma mensagem de amor, de ternura para as pessoas. Porque as pessoas se cumprimentem mais. Quando chegar num recinto público, se olhe com satisfação, não com desconfiança. Esse resgate das músicas antigas, desses temas tradicionais, o que as pessoas, além disso, podem buscar no evento de hoje? Não, as pessoas também vão participar junto comigo. Não é só eu ali falando, gesticulando e tal. Não, eu quero a participação das pessoas. Que participem, que dialoguem comigo, questionem junto comigo. Que me ajudem, porque eu não sou o dono da verdade. Gilberto, hoje às 19h, no Amfiteatro, Leda Regina em Tijucas. Mas também dentro do cronograma tem outras cidades. Amanhã, depois de amanhã e assim por diante. Olha, eu ando que nem mutuca sem cabeça. Eu me atropelo só, eu não paro mais. Então eu me condiciono, eu me condiciono fisicamente para me poder aguentar. Eu quando abracei essa situação, eu confio em mim, eu tenho muita confiança em mim. Entendeu? Eu sou um brasileiro de muita confiança. Eu quando pego meu instrumento assim, eu não me preocupo, entendeu? Eu sou muito devoto a Deus. Eu rezo muito, tenho minhas orações. Eu já fui um cara que já andei armado. Já andei armado com a minha camioneta cheia de arma, e vim gesto. Eu era um louco da cabeça. E daí quando eu sofri um assalto uma vez, entendeu? Que eu não vou estar contando a história aqui, mas aconteceu mesmo comigo. Entendeu? A partir desse assalto, entendeu? Eu senti que eu não precisava mais de arma. Nunca mais usei arma. Depois eu conto a história. Mas eu nunca mais usei arma. Eu só uso, fortaleceu minhas orações, porque eu tinha na época, eu tinha muita oração também comigo, e usava arma. Eu gostava muito de arma, sempre atirei. Gostava muito de atirar. Então eu não uso mais, né? E a arma mesmo que eu tenho, eu tenho uma metralhadora, eu vou levar para o palco, que é a minha gaita. Tá certo. Além desse bom humor, dessa animação total aí, o público pode esperar... O que o público pode esperar dessa apresentação do Gilberto hoje? Olha, vão esperar eu, né? Principalmente. Eu, né? E vai ser eu, enquanto não aparecer eu. Gilberto, eu quero agradecer a sua participação. Falou sobre o projeto, falou sobre o que o pessoal vai poder curtir no Amfiteatro Leda Regina de hoje. E também falou sobre essas apresentações que vão acontecer em todo o Estado e também a nível de Brasil. Fica o convite para você, internauta, mas da boca do Gilberto Monteiro, especialmente para você da TVVIP. Bom, o seguinte... Desculpa. Eu peguei um garrotilhozinho aí, não é só em cavalo que dá, denja. O seguinte, é muita viagem, mas eu fico feliz. E o seguinte, esse encontro de hoje, eu sou uma pessoa, eu sou um ser como todos, que me preocupa com a formação das pessoas, entendeu? Não é que eu queira... Eu não estou puxando o saco de ninguém, entendeu? Apenas estou convidando que vão, porque eu não vou lá, vou para até a gente descontrair, vão fazer uma apresentação bem descontraída, vão e tal. Não sou de contar piada, não gosto de... Aliás, admiro, mas não... Não é que eu não goste, eu não me identifico muito com piada. Agora, causos, eu sei, porque eu já passei por muitos, e casos, inclusive casos de assombração, um monte de coisa aí. Tá certo. Então, quem for hoje, às 19 horas, vai encontrar, além do bom humor do Gilberto, vai encontrar a boa música, o resgate da boa música. Dos temas antigos, dos temas, desculpa te cortar, dos temas antigos, aqueles temas que não se tocam mais, temas, aqueles temas que os nossos bisavós, nossos avós tocavam, pessoinhas que eram do coração da gente, que se foram, estão no outro plano, então deixaram, então hoje a gente está tentando trazer para o palco, a preocupação do Sesc, trazer para o palco, esses temas, entendeu? Para a gente, para as pessoas se tocarem um pouquinho, e ver, pô, que lindo isso aqui, isso aqui meu avô tocava, como aconteceu em outros shows, dessas senhorinhas, me diziam, ah, minha avó tocava, meu avô, então, então é isso aí, eu acho isso aí, eu acho lindo, eu sou muito apegado à família, sou muito família, e eu tenho muita saudade dos meus avós, dos meus pais, então, eu tive uma infância assim, maravilhosa, então, hoje eu não tenho mais eles, e eu parabenizo quem tem. Mais uma vez, obrigado Gilberto, e você internauta, é o nosso convidado, a partir das 19 horas, do Amfiteatro Leda Regina, para a grande apresentação, de Gilberto Monteiro, projeto Sonora Brasil, e os sotaques do fole, e os sotaques do fole, e os sotaques do fole,